Fala galera, muito bom dia! Está começando agora o primeiro programa Autoplay de 2022. Hoje é 1º de janeiro, então eu desejo a você e toda a sua família um feliz ano novo. Cheio de paz, conquistas, muita saúde e felicidade. E o resto a gente corre atrás. E o ano começa em um sabadão. E você já sabe que sábado é dia de Autoplay aqui na tela da TV Tambaú. E vamos acelerar o Commander, o novo SUV de 7 lugares da Jeep e um passeio 4x4 pelo litoral sul da Paraíba. E ainda, dicas para você cuidar bem do seu carro. Tudo isso e muito mais no Autoplay especial de ano novo que começa agora. Quer dizer, daqui a pouco, depois da vinheta. Hoje é dia de lama, areia, aventura e adrenalina. Vamos testar aqui o Jeep Commander na versão mais completa em uma trilha para o litoral sul. Bora acelerar! E agora acelerando aqui o Jeep Commander, indo em direção ao litoral sul, para as belas praias aqui da nossa Paraíba. Lembrando que na estrada, no início do ano passado, nós levamos o Jeep Wrangler para conhecer a Praia Bela, Barra do Graú e também a Praia de Coqueirinho. E agora nós vamos retornar ao litoral sul, de volta à Barra do Graú e dessa vez acelerando o Commander, o novo SUV de 7 lugares da Jeep. Lembrando que aqui ele está equipado com motor 2.0 turbodiesel com 170 cavalos de potência e aqui nós temos mais torque do que do Compass. Agora são 380 Nm de torque, o que equivale a pouco mais de 38 kg por força metro de torque. Vou falar um pouquinho aqui do que temos no Jeep Commander. Essa aqui é a versão Overland 4x4, é a versão mais completa que nós temos aqui neste SUV. Você pode ver aqui a bancada mais clara, que leva mais sofisticação. Além disso, o acabamento do painel chama a atenção, usa soft touch aqui na parte de cima, tem essa faixa em suede aqui em todo o painel. Levando mais requinte e sofisticação para o público-alvo desse tipo de carro aqui de um SUV de 7 lugares. Além disso, o volante também é bem semelhante, o desenho na verdade é bem semelhante ao do Jeep Compass. Só que, como é um carro de categoria superior, ele usa esse tipo de materiais pra distanciar um pouquinho do seu irmão menor. Aqui, o painel de instrumentos é 100% digital e configurável em todas as versões. Volante multiporcional, com as trocas de marchas aqui atrás do volante e também os comandos do rádio também são aqui atrás do volante. Temos vários porta-objetos, afinal de contas, estamos falando de um SUV e SUV é carro de família. Claro que os bancos lá atrás são um pouco menores, mas são sim muito confortáveis e dá pra você fazer uma viagem numa boa com o seu Jeep Commander. E realmente é uma coisa que quando você entra nesse SUV, o que chama atenção realmente é o acabamento. Até nas portas, ó, tem soft touch e couro, da mesma tonalidade dos bancos. E claro, uma coisa que eu gosto muito, meus amigos, é esse aqui, ó. Teto solar panorâmico, nessa versão Overland 4x4. Curto bastante, deixa o visual aqui do carro, interior do carro, muito mais bonito. No centro do painel temos uma central multimídia, compatível com Android Auto e a portar Play sem fio. Logo abaixo, ar-condicionado digital e o carregamento de celular por indução. Mas eu não tô nessa trilha aqui sozinho não, viu? A próxima vez você vem comigo no 01. Se for dirigindo eu vou, porque agora nunca mais serei Zequinha na minha vida. Então, mas se você for dirigindo quem não vai, sou eu, pô. Então, eu vou, hein? Começando por essa subida aqui, bem íngreme, mas que, claro, com toda a orientação do Milton Ribeiro, nós vamos enfrentar esse desafio aí. Subicomoda também é um carro que tá preparado pra você enfrentar diversos desafios, inclusive nos alagados. Então, vamos enfrentar mais esse desafio. Modo Sandy e Modo ativado pra gente passar por essa parte mais de areia com total segurança também. Estamos chegando aqui onde nós vamos fazer o nosso próximo desafio, que é o da descida, onde nós vamos usar o Hilt Cent Control. Ou seja, o carro vai descer sozinho, você não vai precisar ficar freando a todo momento, mas, claro, com total segurança. Confere aí. O segredo é esse. Eu tô começando agora nesse universo 4x4, mas uma coisa eu aprendi. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência e prudência. E você vai curtir a sua aventura numa boa, sem dor de cabeça com o seu carro. Milton, fala aí sobre um conselho pra quem quer começar neste mundo 4x4. O que que faz? Acho que o primeiro passo é conversar com o André, né? É o que eu sempre falo, né? A gente tem adrenalina andando a 6, 7 km por hora. A gente tem adrenalina até parado, viu, Márcio? Até parado. Pessoal, satisfação enorme. Começamos no evento 4x4 da New Sedan. Gostaríamos de agradecer que, além da aventura da família Jeep, a gente tá fazendo a nossa parte de doação. Então, temos algumas cestas básicas pra doar pras famílias que estão aqui em volta da nossa parada. E daqui a gente continua pra frente e desejamos sucesso a todos. E olha, sou meu amigo Curitibuano. Também acelerou aqui o Jeep Commander, o SUV de 7 lugares da marca Jeep. Ele e toda a sua família. Dá só uma olhada. Fala, galera. Curitibano. Beleza? Como prometido ali com o Mário, como a galera já sabe aí, eu tenho uma Renegade, né? A diesel. E a gente tá à procura de um carro maior, né? Família crescendo. Então a gente precisa de um carro maior. Então a gente tá testando hoje a Commander. E na versão top, a diesel. E vamos lá, vamos testar a experiência como consumidor. Não como o Mário faz, assim, pro programa, pro autoplay, mas como consumidor mesmo. O que eu chego aqui e vejo no carro, quando eu saio da Renegade, é o vidro, é o para-brisa, sabe? O para-brisa dá que parece que eu sou mais alto. Parece que o meu banco é mais alto e eu fico mais perto do teto. É, o bichinho é disposta. Legal, o acabamento é diferenciado. Ele tem um acabamento mais moderno, acho que é suede, né? Que chama, misturado com couro. Eu achei que eu ia me incomodar com o tamanho dela pra dirigir, assim. É, que vendo de fora, ela parece um carro maior, assim. Aí, quando você entra e dirige, ela já não é tipo uma SW4, que é grandona mesmo, se você ficar. A gente tinha uma Tracker, 4x2, gasolina, turbo, né? É um carro muito bom e a gente saiu da Tracker pra ser menor, né? E também a gente já estava em busca de um carro de entrar nesse mundo off-road. Essa pegada de 4x4, assim. Silencioso também. Já está, na verdade, está usando pneu... Vem de fábrica, vem com pneu Pirelli. Desenho que a gente chama de HT, High Way, né? Que é mais uso do asfalto. Então, o conforto sonoro é maior em relação aos AT, né? Que são o Outer Rain, que são os pneus mistos. Aqueles borrachudos, assim. Então, assim, eu sinto um pouco de diferença nessa... Deixa eu rodar isso aí. Ah, ela é disposta, vai embora, gente. Super a nossa necessidade, assim, eu acho. Outro detalhe também sobre fazer trilhas. Nunca faça trilhas sozinho, por questão de insegurança também. Se acontecer alguma coisa com o seu carro, você atolar. Atolar faz parte também, não tem essa não. Atolar ou o seu carro quebrar. Às vezes você está em um lugar sem sinal. Então, é muito importante você sempre fazer uma trilha com outra pessoa, pelo menos, para ir você com mais segurança e tranquilidade, beleza? Nunca faça trilha sozinho, anota aí. E agora, chegando aqui no nosso destino final do nosso passeio 4x4 aqui, com os clientes da loja New Sedan Jeep, tanto de João Pessoa quanto de Cabedelo. Então, o destino final vai ser a belíssima praia da Barra do Graú, um dos meus lugares preferidos aqui na Paraíba. Então, compara aí. Encerrando agora o nosso passeio aqui de volta à Barra do Graú. Primeiro passeio juntos, né? Primeiro de muitos. Primeiro de muitos, Mário. Exatamente. Foi um passeio mais de leve, né? A gente está trazendo pessoas que fizeram isso pela primeira vez, né? Então, um conselho para quem vai fazer isso pela primeira vez? Primeiro, conheça o seu carro. É o que a gente sempre fala. Conheça o seu carro, conheça os seus limites. E tente se integrar com pessoas que já fazem parte do meio. Então, dessa forma, você vai ter essa experiência das outras pessoas e vai conseguir aplicar de forma mais tranquila o seu conhecimento. E a gente está aqui hoje com o Bredo, que ele estreou nesse universo 4x4 hoje. Conta pra gente como é que foi a experiência. Experiência de Zequinha. Muito bom, muito bom. É um carro confortável, certo? Com a equipe top também. Um evento sensacional. E nós estamos aqui com um convidado especial, o Fred, fundador das Empadinhas Barnabé. Tudo na paz, meu amigo? Tudo na paz, graças a Deus, cara. Tranquilo, é? Proprietário de Jeep também. Proprietário de Jeep também, cara. É isso aí mesmo, cara. Estamos aqui para brincar um pouquinho, conhecer um pouco do carro, né? Foi muito legal esse passeio com a gente aqui, cara. Interessantíssimo mesmo, cara. Qual é o modelo de Jeep que você tem em casa? A gente tem um Compass Trail Rock, o TD 350. O carro é um espetáculo, cara. Muito bom. Muita tecnologia embarcada. O carro, tipo assim, ele oferece realmente... É um prazer dirigir mesmo, cara. Ele é rápido, ágil. O carro é excelente, cara. Eu ainda botei o Shift Power. Aí ficou emocionante. A brincadeira ficou boa. A brincadeira ficou boa, cara. A gente tem uma ferramenta excepcional na mão, cara. Sabendo conduzir, sabendo fazer direitinho, cara, ela faz bonito, cara. Faz bonito mesmo, cara. Então, surpreendeu demais, né? Surpreendeu demais, cara. Surpreendeu bastante, bastante mesmo, cara. E lembrando que agora na nova temporada do Autoplay, Milton Ribeiro estará com um quadro exclusivo sobre o mundo 4x4. Mundo 4x4. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês aí. Vocês vão ficar surpresos, beleza? Muitas dicas e novidades aqui com o nosso amigo. Então, confira na nossa temporada 2022, porque agora a gente vai entrar de férias, amigo. É mesmo, né? Merecemos, né, mano? Merecemos. E na nova temporada você vai acompanhar Milton Ribeiro aqui no Autoplay. Autoplay, oferecimento. A nova New Sedan Jeep em Cabedelo do Grupo Newland está de portas abertas. Jeep é na New Sedan. Fino lustro. Especialista em estética automotiva. Porque o seu carro merece. HB20 Creta é na Pátio Hyundai em João Pessoa. Ligue. E agora mais uma semana de dicas aqui com o Raíssa na Pino Lustro. Tudo bom, Raíssa? Tudo ótimo, Mário. Nós acabamos de exibir a matéria aí com o Jeep Commander, fazendo uma trilha aí pelo litoral sul da Paraíba. E aí, curtiu a matéria? A matéria foi ótima. Agora, o que Mário Sérgio fez, não foi. O que eu fiz? O que eu fiz de errado? Fez, gente. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando vocês vão para a praia, vocês passam protetor antes de se queimar ou depois? É antes. Antes. Aí, como é que Mário leva o carro para fazer trilha e não faz um tratamento antes? Mas que tratamento seria esse? Clique aí. A gente tem um tratamento de chassi e de roda e caixa de roda para evitar que quando você for fazer trilha, lama, sujeiras orgânicas, inorgânicas, danifiquem o seu carro. Ah, então é um tratamento preventivo. Exatamente. Esse tratamento pode ser feito depois, que é o caso que a gente vai fazer aqui. Isso. Mas a gente faz uma ressalva que pode ser que alguma dessas sujeiras danifiquem e a gente não consiga reverter, certo? Isso. Então, assim, o ideal é a gente prevenir. Só que a gente pode fazer também o tratamento posteriormente e verificar o que aconteceu. Pode ser que nada dê errado, seja tudo certinho. Mas o ideal é fazer a prevenção. Pois é. Então vamos conferir agora como é que é feito esse procedimento aqui na Pino Lustre. Vamos lá, gente. O que a gente vai precisar para fazer a higienização desse chassi? A gente vai precisar de um produto alcalino, um ácido e um produto neutro para neutralizar a ação que a gente vai fazer no chassi. Depois a gente vai aplicar um selanto no chassi para evitar que a sujeira fique encrustada no chassi, certo? Vamos lá. A gente primeiro vai aplicar o alcalino para quebrar a sujeira, depois vem o ácido, depois o neutro. Agora a gente vai deixar o produto agir de 3 a 5 minutos, depois a gente vem com a segunda aplicação, que é com o ácido. Pronto, depois de a gente aplicar o alcalino, esperou o tempo, agora vamos com o ácido. Agora a gente vai fazer a esfregação, certo? Para ajudar o produto a agir melhor em todo o chassi. Agora a gente vai jogar o jato de água para fazer a remoção de todo o produto junto com a sujeira. Agora a gente pega a iluminação para ver se o serviço ficou ok. Se não, a gente vem com a aplicação e esfregação novamente, certo? Aqui a gente já está vendo que teve um bom resultado, certo? Agora está ok. Não precisa reaplicar o produto. Agora a gente vai esperar um pouquinho a água diminuir para vir com a aplicação de outro produto, que é para neutralizar a ação desses dois produtos que foram aplicados. Agora a gente vai neutralizar a ação desses dois produtos, para eles pararem de ficar agindo na peça, certo? A gente vai aplicar agora um produto neutro. Pronto, agora vamos aplicar a proteção. Esse produto aqui vai trazer uma hidrorrepelência, vai fazer com que a sujeira não fique incrustada no carro e vai também ter um poder de anticorrosivo. Não importa, Mário, se o seu carro é de proposta off-road ou então urbano. Então é sempre bom ter um tratamento desse para evitar a maresia, que a sujeira fique incrustada nesses cantinhos do chassi. Então, Raíssa, é muito importante, antes de fazer um passeio 4x4, fazer esse procedimento para proteger o carro também, né? Exatamente, Mário. Porque a gente trabalha com a prevenção, né? Você evita futuros problemas no seu carro. Lógico que se você faz trilha ou tem um carro urbano e quer fazer isso, traz aqui que a gente faz uma análise e vai direcionar o melhor serviço, como fazer esse serviço. Exatamente. Então, a Fino Lustro, aqui em Cabedelo, é o lugar certo para você cuidar bem do seu carro. Onde ele fica localizado? Rua Raul Seixas, 223, Rua Lateral da Projeta, Asfaltado, Fácil Acesso. Além desse serviço aqui, tem muitos outros serviços que a Fino Lustro também oferece. Exatamente, Mário. A gente trabalha com detalhamento de caixa de roda, correção parcial da pintura, correção total, higienização interna, vitrificação. Tem serviço para atender a todo mundo que gosta de tratar do carro. Exatamente. Fino Lustro, especialista em estética automotiva. Porque seu carro merece. 2021 foi um ano de grandes desafios. Estamos aqui para contar história. A palavra é ressignificar. Começar de novo. Nós temos a oportunidade de fechar velhos ciclos e começar novamente e construir a nossa própria história. Você pode desenhar o seu caminho onde você quer seguir. Então, muita saúde, muita paz, muita vitória e que você possa construir a sua história com grandes vitórias e um sorriso no rosto. Estamos chegando ao final de 2021. E eu gostaria de agradecer a todos os clientes, colaboradores, parceiros, a todo mundo que fez o sucesso da Pátria neste ano que foi muito bom para a gente. Ao mesmo tempo, eu quero lembrar que 2022 vai vir com muitos desafios e a gente quer contar com vocês. Desejo para vocês um 2022 de muito sucesso, paz e muita força. Vamos juntos! Em 2022, estaremos juntos outra vez. E não esqueça, a HB20 Creta é só aqui na Pátria Hyundai. Feliz Ano Novo para você e sua família! Papai Noel chegou mais cedo aqui na J. Carneiro Renault. Se liga aí nas condições especiais que preparamos para você. Temos Renault Sandero, Stepway, Logan e RS com preço de nota fiscal de fábrica e até R$ 5.000 de bônus. Isso mesmo, preço de nota fiscal de fábrica e até R$ 5.000 de bônus. Pronto, entrega. Supervalorização do seu usado, preço de nota fiscal de fábrica e bônus de até R$ 5.000. Vem garantir o seu Renault aqui na J. Carneiro. Há 27 anos, para a Ivana, com muito orgulho. E olha, é assim que termina um carro depois de uma trilha aqui pelo litoral sul da Praia. Se você quiser rever alguma matéria exibida no programa de hoje, muito fácil. Acesse o portal T5.com.br ou o nosso canal no YouTube, youtube.com.br, programa Autoplay. Semana que vem a gente volta com mais Autoplay aqui na tela da TV Tambor SBT. Valeu, fica na paz! Autoplay, oferecimento. A nova New Sedan Gita em cabedelo do grupo Newland está de portas abertas. Jeep é na New Sedan, fino lustro, especialista em estética automotiva, porque o seu carro merece. HB20 Creta é na Pátio Hyundai, em João Pessoa. Ligue, 4020 1717. Grand Fair, estrada de cabedelo, quilômetro 12. Telefone, 3245 1313. Família Carneiro, há 27 anos, paraibana com muito orgulho.